A Finlândia é um dos países mais seguros e desenvolvidos do mundo. Um país que, apesar de apresentar um clima extremo, tem em sua capital, Helsinki, a cidade considerada a mais feliz do mundo. Assim como seus vizinhos nórdicos, seu índice de criminalidade é extremamente baixo, o que torna o país um dos mais seguros do mundo. Assim, difícil imaginar que um lugar como esse foi o palco de um crime brutal, onde três adolescentes foram espancados e esfaqueados. Um crime que permanece sem solução até hoje, 60 anos após o ocorrido, e que se tornou um mito imaginário do povo finlandês. Estamos falando dos assassinatos do lago Bodle. O dia era 4 de junho de 1960. As amigas Mayla Bjorklund e Anna Mock, ambas com 15 anos, decidem passar um feriado escolar acampando. O local escolhido é o lago Bodle, situado a 3 quilômetros de Espo, uma cidade conhecida por seus 71 lagos naturais. Sem contar sua exuberante fauna e flora, muito conhecidas pelo país. O local perfeito para um acampamento de amigas. E não era só isso. As amigas estariam acompanhadas de seus namorados, Sepo Boisman e Nils Gustafsson, ambos com 18 anos. Não tinha como as coisas darem errado. Certo? Pelo menos era isso que todos achavam. E o primeiro dia de acampamento mostrava que as coisas transcorreriam normalmente. Acontece que na madrugada do dia 5, um domingo, por volta das 4 e 6 horas da manhã, algo assustador aconteceu. O grupo foi atacado por uma pessoa desconhecida. Anna e Sepo são espancados e esfaqueados dentro de sua tenda. Mila foi encontrada morta, fora de sua barraca, sem partes de sua roupa. O estado do corpo de Mila era o pior dos três. O assassino continuou os ataques mesmo após a morte da vítima. O único sobrevivente do ataque foi Gustafsson, encontrado gravemente ferido ao lado do corpo da namorada, com os ossos da face quebrados, a mandíbula fraturada e uma concussão. A polícia chegou por volta do meio-dia e encontrou uma cena de crime confusa. As duas primeiras vítimas foram assassinadas dentro de sua tenda. Porém, os ataques foram feitos pelo lado de fora. Além da faca, um objeto desconhecido foi utilizado para espancar as vítimas. Esse objeto nunca foi encontrado. Para dar mais um toque de mistério para o caso, alguns elementos não faziam qualquer sentido. As chaves das motos utilizadas pelos adolescentes sumiram. Porém, os veículos estavam intactos. Gustafsson foi encontrado sem sapatos e as carteiras das vítimas foram roubadas da cena do crime, recuperadas dentro de uma gruta menos de um quilômetro do local. O trabalho da polícia finlandesa para encontrar o culpado pela morte dos adolescentes não começou bem. Ao chegar ao local, a polícia falhou em isolar a área, o que permitiu a contaminação da cena do crime por repórteres, curiosos e até mesmo por parte dos próprios policiais. A polícia ainda organizou grupos de busca para encontrar pistas pela região, o que dificultou ainda mais o trabalho da perícia. Eventualmente, eles chegaram a uma lista de suspeitos. O primeiro suspeito, e aquele que até hoje é considerado o mais provável, era Carl Waldemar Gilström, dono de um quiosque perto do local dos assassinatos. Carl era conhecido por ter um péssimo temperamento e odiar jovens e campistas. Não podemos dizer que esses eram evidências sólidas que colocavam Carl na cena do crime. E, pelo contrário, eram bens superficiais. Entretanto, a suspeita sobre ele aumentou em 1969, quando o bêbado confessou o crime a um vizinho. Sua confissão não poderia ser levada ao tribunal, pois ao confessar, Carl estava sob o efeito de álcool. A própria polícia, então, o retirou da lista de suspeitos após sua mulher confirmar seu álibi de que estava em casa na noite dos assassinatos. O segundo suspeito era Hans Asma. Hans era uma figura enigmática. Tendo nascido na Alemanha, Hans afirmava que havia sido da SS nazista e que lutou no fronte oriental. Tendo sido preso pelos soviéticos, ele acabou entrando para a KGB, a Polícia Secreta Soviética. No entanto, nenhuma dessas afirmações podia ser provada por ele. Hans se tornou um dos suspeitos, porque no dia em que os corpos foram encontrados, um grupo de meninos estava observando pássaros às seis horas da manhã quando viu o acampamento das vítimas destruído e um homem loiro saindo do local. Segundo o testemunho de médicos, Hans chegou ao hospital local logo pela manhã, com os dedos sujos de terra e diversas marcas de sangue pela rua. Ele apresentava um comportamento ansioso e violento. O último suspeito era também o único sobrevivente daquela fatídica noite, Nils Gustafsson. Sua prisão aconteceu 40 anos após os assassinatos e a polícia se baseou em análises de DNA que não eram possíveis na época dos crimes. Em 2004, ele foi preso e no ano seguinte levado a julgamento. Segundo a polícia, Nils sempre foi um suspeito e assassinou os amigos por ciúmes. Seus ferimentos eram decorrentes na briga que ele havia tido com eles, momentos antes de acabar com suas vidas. Outro ponto que corroborou com a acusação foi que seu perfil se encaixava com o do estranho homem visto pelos jovens observadores de pássaros na manhã do crime. Dentro dos prováveis suspeitos, Carl Grilström com certeza era o mais provável, ainda mais quando após sua morte por afogamento em 1969, sua mulher se retratou e invalidou o álibi do marido, confirmando que ele não estava em casa naquela noite. Segundo a esposa, o marido a ameaçou caso ela não confirmasse o seu álibi. Hans Osman permaneceu um suspeito dos assassinatos até o ano de 2004. Contudo, sua natureza reclusa e os boatos de ser um espião da KGB fizeram dele alvo de diversas acusações de assassinato. E assim como os assassinatos do Lago Bodom, nenhuma dessas acusações foi provada pela polícia. O caso tomou um rumo inesperado em 2004, com a acusação formal a Gustafsson. A defesa de Gustafsson sustentou que ele não poderia ter realizado os crimes e forjado a cena por estar muito machucado da briga na noite anterior. Por mais que seus ferimentos não apresentassem risco à sua vida, eles estavam longe de serem superficiais. O próprio Gustafsson afirma não se lembrar dos efeitos decorridos durante a noite do crime, apenas de uma figura preta com olhos vermelhos vindo na sua direção quando estava dentro da barraca. No final do julgamento, Gustafsson foi declarado inocente e ainda recebeu mais de 40 mil euros pelo sofrimento de ter sido acusado erroneamente. Mesmo assim, alguns suspeitam dele até hoje. Após o julgamento, nenhuma novidade sobre o caso foi encontrada pelas autoridades finlandesas. O assassinato dos três jovens no lago Bodom continua sendo um dos maiores mistérios da história da Finlândia. O acontecimento também entrou para a cultura finlandesa, inspirando livros, filmes e até uma banda de heavy metal, o Children of Bodom, uma das mais bem-sucedidas bandas da terra do heavy metal. e até uma das mais bem-sucedidas bandas. E até uma das mais bem-sucedidas bandas.